Nós estamos chegando na vida real! E você sabe que nós vamos aprontar? Um show com coisas que vocês nunca viram antes! Efeito de outro mundo e alegria garantida! Espera, nós vamos fazer um show? Tem coisas que nunca mudam! E você, tá esperando o quê? Vem fazer parte da diversão! Link para compra na descrição! Essa é a minha família e vivo falando pra eles que meu sonho é morar sozinho e sair de casa! Mas meus pais não querem deixar! E dizem que eu sou muito novo! Então hoje eu vou provar pra eles que já sou responsável e possam morar sozinho! Pra isso, vou ter que provar pra minha mãe que sou bom em fazer diversos pratos de comida! E que estou me do super bem na escola! Só com notas altas! Para o meu pai, vou ter que provar que já estou pronto pra dirigir e cuidar de várias tarefas de casa! E pro meu irmão, vou ter que vencer ele no Roblox! No desafio das cores! E em uma corrida de sofá! Já a minha irmãzinha, preciso ganhar dela no jogo da velha! E no desafio de quem desenha melhor! Finalmente chegou o grande dia! Hoje eu vou falar pros meus pais que eu vou sair de casa! Oi mãe! Oi pai! Fala filhão! Oi meu bebê! Tem uma novidade pra contar! Tirou nota 10 na prova? Ficamos ricos? Não, não! Nada disso, gente! Calma! Eu vou sair de casa! De jeito nenhum! Você não sabe cozinhar nada! Vai morrer de fome! Tô com sua mãe nessa, hein? Não sabe nem dirigir como vai vir nos visitar! Quê? Como assim? Eu faço tudo isso sempre! Que nem a última vez que você transformou um bolo em carvão! Ah, isso foi só uma vez! Ah, se eu provar pra eles que eu aprendi a fazer as coisas! Eu acho que eu vou ter uma chance! Pode ser! Mas vai ter que provar para seus irmãos também com o que eles pedirem! Faz o desafio deles e depois passamos os nossos! Tá bom! Tô indo! Lopinho, cadê você? Tô aqui em cima, Loppers! Fala aí, Loppinho! Oi, Loppers! Mamãe falou que você precisa passar por dois desafios que eu escolher! Pois é! Qual vai ser? O primeiro, você vai ter que me vencer em um desafio das cores no Roblox! E depois você vai precisar ganhar de mim em uma corrida de sofá automatizada! Mas como assim corrida de sofá automatizada? O que você tá falando, cara? Ganha de mim aqui! E eu te mostro depois! Tá bom, vai! Vamos logo! Eu vou te vencer no jogo das cores, cara! Não adianta! Olha aí como você é noob! Ó, você nem tem o cabelo que nem o meu! Olha isso! Tinha um aqui do lado e você foi correndo lá na frente! Ah, eu corri lá na frente pra pegar o que tava mais seguro pra mim! Pode pisar na cor errada, hein, Loppinho! Se não, já era, cara! Cuidado pra não cair, hein! Ah, ele caiu sozinho! É muito noob! Ó, essa não valeu! Essa não valeu! E agora é a hora da verdade! Laranja com vermelho vai dar... Esse laranja vem avermelhado aqui! Roxo mais vermelho! Cadê o número nove? Uh, magenta! Não acredito! Como que você ainda não caiu, cara? Ah, eu sou a velocidade! Você não sabe disso! Você vai cair agora, cara! Ah, que caí? Eu sou muito bom nisso! Cadê o número cinco? Ai! Ah, você caiu! Tá bom, você ganhou a segunda, mas agora vamos pro desempate! Ah, Loppers, nossa, você é muito noob! Você não tem o dom! Agora mudou até o formato do mapa! E cuidado, hein, porque tá chovendo lula! E se as lulas coloridas pegar em você, já era! Tá bom, ah, eu vou vencer de novo, então tá tudo suave! Fica aqui, vai, 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 agora azul! Oh, 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 sai daqui, cara! Eu que tô nesse lugar! Cuidado pra não cair! Caiu! Seu noob! Eu sabia que eu ia te ganhar, cara! Ok, ok, eu deixei! Deixou, deixou nada! Eu que sou muito bom mesmo! Loppers, eu te desafio a ganhar de mim em um jogo de vaca! Jogo da vaca? Ela quis dizer da velha! Tá bom! Eu vou ganhar no Loppers! Fica com a bolinha, que eu fico com um X, hein! Eu começo, vou colocar um X nesse canto! Vou colocar a bolinha aqui no meio! Agora é só colocar um X nesse canto de cima! Vou colocar aqui embaixo, já era, Loppers! Já era, olha só! Vou colocar um X aqui! Agora eu vou ganhar de qualquer jeito! Loppers, você é muito bom! Vou colocar uma bolinha aqui! E só mais um X! E... Uhul! Ganhei! Você atrapasseou! Não acredito que eu perdi! Agora você vai poder morar sozinho! Calma, Lapinha! Venci só o primeiro contra você! Eu já venci meu irmão e meu irmão uma vez! Mas ainda tem muitos desafios pra eu poder sair de casa! Mas agora não vai ser fácil! Segundo desafio, vamos para uma corrida de sofá maluco! Meu Deus, como você botou roda nisso, cara? Que comece a corrida! 3, 2, 1... Bora! Você vai perder, cara! Loppers, não tem jeito! Eu sou o melhor! Ai, ai! Fica pra trás aí, seu noob! Que isso? Tá muito rápido! Vai que eu tô quase ganhando! Tá tão perto! Corre! Preciso passar o Loppers! Se ele me vencer, ele vai sair de casa! Aí de quem eu vou roubar os chocolates? O quê? Então é você que rouba meus chocolates de madrugada! Ali tá a linha de chegada! Parabéns, Loppers! Você deu sorte! Ai, obrigado, cara! Um dia você chega no Lopera Baraninha! Você conseguiu completar meus dois desafios! Mas ainda faltam os dois desafios da mamãe e do papai! É mesmo! Preciso correr e provar pra eles que estão prontos pra sair de casa! Vai, é! Loppers! Sua mãe foi levada por monstros! O quê? Como assim? Eu tenho que ficar com a sua irmãzinha! Mas eu confio em você! Pegue aqui a armadura e a espada poderosa! E vá salvar ela! Corra! Precisamos ajudar ela! É melhor eu correr! Bora, bora, corre! Minha mãe foi levada por esses monstros! Preciso passar por três níveis de monstros! O noob, os monstros pro e o hacker! Preciso salvar ela logo! Então é melhor eu começar! 10 zumbis de uma vez! Venham por vez pra vocês verem quem quer mais forte! Aí é injusto, né? Ah, pode vir! Preciso salvar minha mãe! Sai daqui, zumbi fedorento! Tá parecendo meu irmão quando eu não tomar banho, seu pedido! Ha, ha, ganhei! Ainda bem que era o nível nube! Agora o nível vai subir! Preciso derrotar dois mutantes zumbis do nível pró! Mas eles são muito fortes! Ih, toma! Pode vir! Vocês são grandes, mas não dois! Ah, não! Eles são dois sim! Ah, toma! Ai, ai! Nossa, eles são muito fortes! Ai, essa doeu! Derrubei um! Que? Ele levantou! Não! Sai, sai! Você pede o dobro dos pequenos! Uh, derrubei um! Ah, esse nível foi difícil! O problema é que ainda tem um hacker! Pode vir, senhor hacker! Chegou sua vez! Toma! Toma! O que é isso? Nem começou! O que é isso? Você tá me hackeando! Eu tô ficando pequeno! Agora eu tô amassado! O que é isso? Ai! Sai daqui! Toma! Ih, agora eu pego isso! Cadê? Devolve minha mãe! Ah! Consegui! Vou te libertar, mãe! Vem! Parabéns, meu filho! Você foi tão corajoso! Obrigada! Por nada! Agora que eu consegui ajudar minha mãe, tenho que provar pro meu pai que eu já consigo dirigir e cuidar da casa! Como assim você ainda não adquiriu o seu boneco de pano do Lopeira? Olha como ele é frutinho, ele é articulado, ele mexe, ele é fofinho! Garanta já o seu nesse QR Code ou na descrição na loja do Lopeira! Vai, cheguei! Você salvou ela? Sim, ela está salva! Por essa eu não esperava, você conseguiu! Eu estou pronto pra morar sozinho então, né? Lopeira, desenha comigo! Tá bom! Eu preciso provar que eu vou se desenhar! Eu venci minha irmã! Tá bom, vamos nessa, Lapinha! Esse desenho vai ficar bom! Vou desenhar uma casinha com o coração em cima! Eu também vou desenhar uma casa, só que muito melhor do que da minha irmã! Pra provar que eu sou o melhor desenhista e vencer o desafio! É impossível, Lopers! Eu sou a melhor desenhista da minha turma da escola! Agora é só puxar aqui, vou desenhar uma casa muito top! A Lapinha acha mesmo que vai me vencer! Olha essa minha casa! Tá quase ficando pronta! Isso que eu desenho realista! Vou fazer uma casa rosa e vencer o noob do Lopers! Terminei! Eu também! Uau, Lapinha! Você mandou bem, hein? Mas acho que já sei quem vai vencer! Olha só pro meu desenho! Lopers, você fez uma casa muito melhor que a minha! Tudo bem, você me venceu e me provou nos dois desafios! Uhul! Agora só falta eu vencer os desafios do meu pai e da minha mãe pra eu sair de casa! Agora sim, Lopers! Vem comigo, eu quero ver se está pronto mesmo! Finalmente! Vou dirigir o carro do meu pai! Não acredito! Ihul! Vamos lá, pega aí a chave! Peguei! Bem devagarinho, você vai sair do carro! Pronto, pronto, saí! Você não, menino! Era sair com o carro! Ah, do carro! Ah, ah, mas você não explica, ué! Entrei! Agora vai! Devagarinho, mas... Isso, garoto! Vamos na cidade! Quando o farol estiver vermelho, não podemos ir! Temos que esperar até que a luz verde acenda! Acendeu, posso ir? Sim! Você está dirigindo muito bem! Agora, para você vencer, pare o carro perto da calçada e estacione! Ok, ok, ali do lado! Vamos devagar, só mais um pouquinho! Ah, eu não posso errar! Consegui! Você conseguiu passar em um dos meus testes! Estou começando a achar que você está pronto mesmo para sair de casa! Obrigado, pai! Agora eu vou lá fazer o desafio da mãe, ok? Tudo bem, vai lá! Mas não se esqueça, ainda tem um desafio meu que será quase impossível! Oi, mãe! Você não vai acreditar! Conta! Eu passei no teste do papai para dirigir! Que orgulho! Mas agora nem só de dirigir vive o homem! Você precisa fazer os melhores pratos de comida que eu já comi! Fazendo isso, você precisa tirar 10 na sua última prova da escola também! Assim, você vai provar para mim que pode ir morar sozinho! Ah, isso é fácil! Já vou começar a cozinhar então! Minha mãe gosta muito de hambúrguer e pizza! Também quem não gosta, né? Então eu vou fazer esses dois pratos! Certeza que ela vai gostar! Aqui é cozinheiro nato! Só um tempinho aqui, faz o hambúrguer, boa! Agora coloca o queijinho, faz a massa de pizza, ai, ai! Acho que eu deveria abrir um restaurante! Prontinho, mãe! Fiz a pizza e o hamburgão! Está pronto, Loppers? Sim, sim, está pronto! Aqui está a pizza e o hambúrguer do Lopera Bananeira Hambúrguers e Pizzas! Esse é o nome do seu restaurante? Sim, ué! Lopera Bananeira Hambúrguers e Pizzas Fresquinhas! Então tá, né? Loppers, eu não acredito! O que, mãe? Não me diz que está ruim! Eu não deixei nenhum cabelo cair! Isso está muito bom! Ufa! Não me mata de susto não, meu! Adorei! Você passou no teste da cozinha, mas agora corre para a escola! Já já é sua prova! Se você não ir bem, esquece seus planos de morar sozinho! Esse é meu último dia de aula e acabei ficando de recuperação! E para passar de ano, preciso tirar 10 nessa última prova! Tá na hora! É melhor eu correr! Estou chegando atrasado e já era tudo! Vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa! Aí no caderno tem algumas questões de vocês! Se vocês acertarem todas, vão passar de ano! Quem errou já sabe! Vai ter que estudar mais um ano comigo! Ih, é prova de matemática! Vamos ver as questões! Matemática é tranquilo! 10 vezes 10? Ah, essa é fácil! É 100! Todo mundo sabe disso! 15 mais 3! Se eu tenho 15 palitinhos mais 3, é 18! Muito fácil! Eita, essa complicou! 7 menos 4 é... Nossa, isso aqui é para um bebê! É 3! Como que eu fiquei de recuperação? E 10 mais 5 mais 80 é... Ah, isso aqui eu não preciso... Isso aqui tá meio difícil! Ah, 95! Vai! 95! É isso! Acertei! Eita, tem uma parte aqui com a prova de história! Quem descobriu o Brasil? Essa é fácil! Foi o Josebas! Tô brincando! Eu já sei que foi o Pedro Álvares Cabral! Eu não quero tirar 0! Terminou, Lopers? Sim! Deixa eu ver aqui! Certeza que tirou um 0! Ó, Lopers! Vamos ver! Você passou! Consegui! Consegui! Ufa! Essa foi por pouco! Ainda bem que eu não coloquei Josebas na resposta! Agora já finalizei a escola! E venci o segundo desafio da minha mãe! Posso voltar para casa e ver qual o desafio do meu pai! Fala, pai! Cheguei e tirei 10 na prova da escola! Passei de ano e concluí o desafio da mamãe, acredita? Mas ainda falta o seu! Que você precisa, vai! Mandou bem! Então eu preciso da coisa simples! Você precisa cortar a grama, trazer os baús para o armazém e também consertar o carro da casa, que está em mau contato! Que isso, pai! Quanta coisa! Vou lá cortar! E vou fazer tudo bem rápido ainda! Você vai ver! Tá de brincadeira! Olha o tamanho da grama desse jardim! Parece que está abandonado! Tinha uma ideia! Para ser mais rápido e surpreender, meu pai! Vou usar um balde de água! Ele vai quebrar tudo e me ajudar a tirar muito mais rápido! Prontinho! Só derramar mais água aqui e agora pegar tudo que ficou no chão! Ai, ai! Muito fácil! As gramas já foram! Olha ali! Chegou a entrega! Preciso pegar tudo e levar para o quartinho lá nos fundos! Ufa! Cansei! Mas consegui! Balsam pesados, hein? Agora preciso arrumar o carro e completar o desafio do meu pai! Nem acredito! O que aconteceu aqui? Certeza que foi o Lopinho com a corrida de sofá! Porque não tem nenhum pneu nesse carro! Ah, não! Vou precisar ir até a loja de carro lá na cidade e comprar pneus novos! Nossa! Esse lugar! Parece que em breve aqui vai ser um grande condomínio! Ô, Juninho! Preciso de quatro pneus, cara! Novinhos! Ô, Lopinho! Esses quatro pneus custam quatrocentos reais! Quatrocentos reais? Não tem tudo isso, não! Isso é tudo culpa do meu irmão! Ele evitou aquela corrida de sofá automático lá só para pegar os pneus! Ele sabia que eu iria ter que reformar esse carro velho! Agora preciso de quatro pneus! E não tem todo o dinheiro! Vou ter que falar com ele! Ei, Lopinho! As rodas do carro que você tirou ficou quatrocentos reais, cara! Para comprar rodas novas! Que rodas? Por que você está falando? Pode ir passando, vai! Você pegou as rodas para criar o sofá-carro! E o que eu tenho a ver com isso, Lopers? Se vira! Ninguém mandou você pegar daquele carro parado do papai! Aquele carro está velho e parado há mais de um ano! Inclusive, ouviu o papai dizer que iria reformar e te dar de presente quando você saísse de casa! O quê? Ah, então é por isso que ele pediu para eu arrumar o carro! Vai ser para mim quando eu sair de casa esse carro! Mas enfim, você roubou os pneus e ficou quatrocentos reais! Para colocar os novos, pode me dar! Eu não! Se vira, Lopers! Ah, é? Vou falar para a mamãe então que você, além de pegar meus pneus, você pegou o sofá que ela guardou lá na garagem! É, esse sofá aí você sabe que é aquele sofá que ela gosta, né? Ah, não! Não, não! Tudo menos isso! Tá bom! Não conta para ela! Pega aqui! Todo o dinheiro da minha mesada! Mas não fala que criei um sofá-carro usando o sofá que ela adora! Ah, bom mesmo! Valeu! Agora eu consigo comprar aquelas quatro rodas! Preciso voltar para a loja de carros! Tô chegando! Aí, Juninho! Pega os quatrocentos reais, cara! Boa! Vamos correr e arrumar o carro! Tem que voltar para a garagem! E é só eu pôr as quatro rodas nesses quatro encaixes e... Prontinho! Nossa, eu nunca imaginei que trocar o pneu fosse fácil! Consegui! Acho que posso trabalhar de mecânico já! Você conseguiu! Colocou as rodas e o carro tá perfeito! Nem precisa reformar mais! Estou muito orgulhoso! Agora vem, precisamos falar com você! Parabéns, meu filho! Você provou para a gente que está pronto para sair de casa e morar sozinho! Você conseguiu! Fez todos os nossos desafios! E agora está liberado! Obrigado, pai! Obrigado, pai! Amo vocês! Beijo! 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 Beijo!